Para você que está querendo comprar o Futebol Manager 2018 ou 2019, o novo que está vindo aí no mercado, indico para vocês a loja Marton Shop no Mercado Livre. Os links estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Está com preço muito acessível, virão dois jogos, tanto o FM Normal quanto o FM Touch. Então, não perca mais nenhum segundo e dá um pulinho lá para dar aquela conferida no game. Fechou? Bora para o vídeo. Fala, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Bem-vindo ou bem-vindão ao meu canal, o Salomei Dali. Hoje com o terceiro episódio da série do jogo do Futebol Manager com o Gonçalense Futebol Clube, time aqui da minha região, o Sul de São Gonçalo. E eu marquei mais três amistosos para a sequência antes do Campeonato Carioca, a série B1, que é a série B do Campeonato Carioca, para que o time ganhasse mais entrosamento, tá ok? Eu já venci os dois primeiros jogos, os dois primeiros amistosos, né? Por um resultado, na minha opinião, maravilhoso. Aliás, os três primeiros, né? O São Gonçalo FC, a gente venceu por 1x0, foi um jogo de estreia, né? Sem o elenco formado, sem tática pronta. 4x0 no São Cristóvão, que também foi um grande resultado em casa. 3x0, né? Logo na sequência, contra o Tigres do Brasil, foi o maior desafio até então, aqui, tá? Mas ainda assim, né? Jogando em casa, no Catarinão. E eu teria um amistoso contra o Barra da Tijuca, né? O time da Barra da Tijuca, só que foi cancelado por causa de horário aí com outro jogo. Eu não sei o que aconteceu. Então, na mesma data, eu marquei um amistoso contra o Teresópolis, tá? Fora de casa também, lá no estádio Antônio Sabatoni. E nesse amistoso, né? Contra o Teresópolis, eu vou usar a equipe principal, né? Junto com a equipe mista. Primeiro tempo com uma, segundo tempo com outra, como eu venho fazendo. No jogo contra o... Desculpa, que time é esse aqui mesmo? No jogo contra o... C-A-A-C, não sei que time é esse, tá? Brasil Futebol Clube. Eu vou jogar, né? Com a equipe reserva, né? Meus jogadores da equipe reserva pra que eles ganhem também uma condição melhor de jogo. Uma previsão que seja bem frio até, né? 18 graus. Vai ser no estádio Anchieta, ok? E na sequência, eu marquei o último amistoso antes do início da temporada regular no Campeonato Carioca. Um clássico também em casa, tá ok? No Catarinão. Contra o São Gonçalo Esporte Clube, né? O São Gonçalo aqui... A equipe daqui de São Gonçalo, que está um pouco melhor do que as outras em relação ao Campeonato Brasileiro, já que está disputando o Brasileirão, né? Série Regional. E nós estamos disputando o Brasileirão Divisão Inferior, ok? Na sequência, começamos o Campeonato Carioca contra o Olaria, depois Itaboraí, Tigres do Brasil novamente, Serrano, Campos. De novo contra esse C.A.A.C., que eu não sei qual é esse time. Depois contra o Serra Macaense e contra o Arte Sul. Acho que o nosso maior adversário vai ser o Arte Sul, que tem um elenco bem completo, bem interessante, tá? Vai ser difícil de bater de frente com eles. Mas vamos tentar ainda assim. Consegui finalmente contratar um jogador importante, que foi o Matheus Jardim. Ele aceitou vir. Jogador chave, está aqui, né? Ganhando 7.250. Está fora de preparação física ainda, mas vai conseguir evoluir aí com o tempo, tá ok? Na partida que vai ser, não amistoso, na verdade, contra o C.A.A.C., botando assim, eu vou colocar ele direto no campo também, assim como hoje, contra o São Gonçalo Esporte Clube, para que chegue no Campeonato Carioca já em ritmo com fôlego para disputar o campeonato. Ah, galera, e eu troquei a minha skin do jogo, tá? É a mesma skin. Para quem quer saber, essa aqui, tá? Olha só, botar aqui, preferências. É a TCS19 versão 1.6 Aero, tá? Eu tenho desde a versão 1.1, a 1.5, e agora a 1.6, que foi a última que saiu, tá ok? Então, quem quiser saber qual é essa skin, está lá no site, FM Scout, que é onde eu já indiquei para vocês, é onde que eu sempre baixo as minhas coisas por lá, tá ok? Só dá um pulinho lá, baixar, é de graça, é rápido, é leve para caramba, só baixar, colocar no jogo e já era, tá? Bora para o jogo, então. Matheus Jardim vai estrear, vai ser um jogo interessante, contra o Teresópolis, fora de casa. Partiu. Olha a tática deles, é uma tática inferior, né? Uma tática, né? bem antiga, só tem laterais, pode ser a nossa chance de tentar um bom resultado hoje aqui também, apesar de ser fora de casa, né? Estadinha menor, já aparecem os torcedores aqui que querem assistir o jogo do Teresópolis, bora vir aqui no balneário, palestra, assertivo, a mesma coisa, tá? Oportunidade de vocês mostrarem um pouco mais hoje. Estão reagindo cada vez melhores as palestras, hein? Olha só. Será que o Matheus Jardim vai estrear com um gol? Vamos ver. Instruções do adversário. Danilo. Interessante. Ele é que pé. Ih, rapaz, não dá pra ver mais qual é o pé do cara. Hum, aí tu me complica em jogo. Não dá pra ver, mas tudo bem. Geralmente não tem muita influência nesses casos, né? Estamos com melhores condições físicas do que eles. Fazer o que aqui? O ataque vai ser marcado do mesmo jeito pra ambos, tá? Duro e desarme duro também. São dois meias de construção, então, fazer o que eu sempre faço aqui. Duro, tá ok. Mover pra perna mais fraca. São dois volantes de ofício, então, só a pressão, só a pressão tá legal. Os laterais partem pra cima, então vou fazer desarme duro também nos laterais e pressão também, já que só tem eles partindo pro ataque. Espero que dê certo esse tipo de marcação. Se não der, paciência. A skin modificou algumas coisas, né? Mas tá bonito também, não tá tão feio assim, não. O Kajanatan está desarmado na bola. Essa câmera tá um pouco estranha, né? Mas dá pra assistir. Vamos lá, Roston. Emerson. Botou pra área, olha o gol! Pra fora, Marlos. Tentou legal, gostei. Ah, pra quem quiser saber, as instruções são as mesmas que eu marquei no vídeo anterior, tá? Procurar sobreposição e levar a bola até a área pra ter mais controle do jogo no toque de bola. Lançou. Boa bola no Matheus Jardim. Tava impedido. Agora foi boa, hein? Matheus Jardim que é um ponta de lança. Enquanto os outros, né? São pontas de lança fixo. Tipo matadores, né? O Matheus Jardim é um centroavante mesmo. Botou lindamente pra área. Olha, lance de gol quase. Deu certo, hein? Ele se mexe bastante no ataque. É uma opção que eu acabei marcando pra ele. Eu acho que fica bem interessante. Olha aí, a defesa tá bem. O time tá jogando legal até. Vamos esperar pra ver o que aqui vai rolar. Marlos segura, mandou ali no meio. Valber. Emerson. Ligou bem. Lucas Nathan. Carrega a bola. Tem que tocar. Segurou. Austin. Emerson. Glauber. Olha aí o Marlos. Linda bola pro Jardim. Pegou Otávio. Segura o seguinte aqui. Eu vou agora antecipar cruzamentos pra grande área. Ah, não. Eu vou deixar livre. Não sei. Eu vou deixar sem marcação pra gente tentar evitar tá levando tanta bola pra tanta grande área. Pra tentar cruzar quando puder e tudo mais e tal. Maravilha bem que vai funcionar. A bola vem perigosa. Atira bem a defesa. Sobra com o Glauber. Não deixou sair. Pepe. Ricardo Maurício. Lançou bonito. Não chegou na bola do goleiro. Boa jogada. Boa jogada. Matheus Jardim. Eu li errado o nome dele, eu acho. Emerson. Olha o Glauber. Em cima. Outro lance pra gente. Valber. Botou na área. Atira a defesa. Glauber com ela. Pode abrir. Ricardo Maurício zagueirão. Segura a bola. Cruzamento. Matheus Jardim tem a bola. Desarmado. E tava impedido. Difícil, hein? Outro lance pra gente. Roston. Emerson. Roston. Cruzou. Tirou a defesa. Glauber vai chutar. Não. Botou no Marlos. A chance é boa. Mandou no cantinho. Otávio Augusto. Que defesa. A bola foi no limite ali do canto. O jogo não tá ruim não, hein? Temos mais posse de bola. Chegamos mais no ataque. Só que o gol não tá saindo. Isso é bem ruim. Tem que sair gol. Vamos lá. Carlos Henrique. Emerson. Carlos Henrique. Cruzamento. Epa, é pênalti. Vai bater Matheus Jardim? Estreante? Será que ele faz de pênalti? Vamos ver, né? Vamos lá. A bola Matheus Jardim. Olha a chance. É boa. É boa. É boa. Gol. Beleza? Ele finaliza muito bem, tá? Ele tem 13 pontos de finalização. Ele sempre se mexe bastante no ataque mesmo. Tentando uma posição que seja mais fácil pra ele. Isso é bem legal. Olha aí a jogada. Bem trabalhada. Pegou muito exagerado. Desnecessário. Vamos fazer mais uma palestra aqui? Eu quero pedir mais. Olha, a chance é boa de falta. Valber na bola, na barreira. Não deu impedimento porque estava na frente do goleiro ali. Enfim, atrapalhou tudo ali o Lucas Natan. Boa pepe de cabeça. Antecipou bem ali. E a bola é nossa. Emerson. Valber. Lucas Natan. Valber. Emerson. Valber. Glauber. Lindo o toque. Olha o Marlos. Vai cruzar na área. Não tocou bem. Vem bola pra área. A chance é boa. Atira a defesa. Olha o Lucas Natan. Mano dali. Golaço, Lucas Natan. Pegou em cheio na bola, meus amigos. O que eu gostei de ter contratado esses jovens pré-criados pelo jogo é que eles vieram com habilidades bem equilibradas, muito equilibradas mesmo. E por serem jovens de 18, 17, 19 anos, 20 anos até, beleza. Eles vão evoluir ainda no jogo. A maioria tem uma boa porcentagem de evolução, entendeu? Então eu estou bem contente com isso. Acho que vai ficar bem interessante no jogo fazer esse tipo de movimentação. Olha o Matheus Jardim. Que jogada, hein? Caramba. Olha o Glauber. Cruza na área, Glauber. Cruza. Ah. Demorou demais. Você viu o drible de corpo que deu ali o Matheus Jardim? Me impressionou. Palestra assertivo. Não. Vamos botar calmo. Continuem assim. Agora entusiasmado. Podem fazer um pouco mais. Aqui também é a mesma coisa. Estão reagindo bem. Gente, que legal, cara. Eu pensei que não fosse funcionar essas alterações, essas táticas. Sei lá. Eu tinha muita preocupação, porque eu nunca comandei uma equipe de menor expressão. Então está sendo muito legal essa experiência. Muito legal mesmo. Elton vai jogar aberto. Está sendo uma experiência muito bacana. É sério. Espera aí. MCE. Ah, tá. Ele vai parar no meio. Está certo. Mudou também zagueiro, né? Olha só. Rafael Catanhe... 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 Ih, rapaz. Que nome estranho. É... Virou zagueiro e o Osvaldo virou ali um volante. Tá. Volante tem marcação como? Só por pressão, né? Beleza. Bora para o segundo tempo. Rapidinho, porque tem três jogos ainda, hein? Tem que ser bem rápido aqui. Lançamento perigoso. Passou. Foi falta. Para parar a jogada, lance de expulsão. Ah, levou só o amarelo. Que bom, cara. Rapaz, não faz isso não. Eu vou pedir calma para o time todo. Que isso, cara? Elton. Boa! Roston mandou bem. Carrega a bola. Vem carregando. Roston é bom como lateral. Jogou para... Olha que cruzamento. Mateu Jardim. Bateu a bola de jogo. Tirou bem ali o zagueiro, né? Cortou, na verdade. Bloqueou o chute. Valber. Bola vem. Tirou a defesa. Glauber. Carlos Henrique. Valber. Vai cruzar. Tentou, não deu. Lateral. Emerson. Toque feito. Glauber. Valber. Glauber. Que nome doido, velho. Pediu foto ou não? Não foi foto não, meu amigo. Você que está dormindo aí no lance. Boa, Pepe. Ricardo Maurício. Cara, que toque de bola o nosso time está tendo. Com muita cautela. Marlos. Linda. Bola para o Mateus. Tentou cruzar. Bola sobrou. Olha a chance. Caraca, meus amigos. Valber. Bola na área. Passou. Falta do Mateus Jardim. Mostra para a gente. Roston. Valber. Roston. Tentou cruzar. Não passou. Cruzamento está funcionando legal. Por quê? O time deles está muito concentrado pelo meio de campo. Então, tentar infiltrar por ali está muito difícil. Então, abre o jogo e cruza para a área. É a melhor oportunidade que a gente tem. Olha. Quase que o Jardim fez um gol improvável ali. Está acabando a partida. Grande resultado. Mais uma vitória sem sofrer gols. 2 a 0 no placar. Maravilhoso. Vem o Neto com a bola. Tentou cruzar. A bola não passou. Valeu muito a pena agora, hein? Pois então, eu acabei pulando, tá? O amistoso que eu fiz contra o C-A-A-C Brasil. Que eu usei o time reserva. Vocês podem ver aqui. Eu usei a equipe reserva, tá? Não teve nenhum estular, a não ser o Matheus Jardim, que foi justamente o que fez o primeiro gol do jogo, tá ok? Agora, eu vou enfrentar o São Gonçalo Esporte Clube. É o último amistoso antes da temporada regular, tá ok? Contra o Olaria, né? Daqui a pouco, dia 10 de fevereiro. Estreia no Campeonato Carioca Série B1. Então, bora lá para esse último jogo de hoje. E segunda-feira tem mais. Eu não mudei nada com relação ao time. O elenco ainda é o mesmo. Os jogadores são os mesmos. O time titular é esse aqui. O Jardim está ganhando preparação física para jogo, que é muito bom, tá? E vamos nessa. Vamos lá, Lucas Nathan, Marlos e tal. Beleza. O time deles tem o William, que é o mais conhecido, e o Eberson. São bem perigosos os dois. Vou mostrar pra vocês aqui, olha só. Vamos lá, palestra. Isso, todo mundo está reagindo bem às palestras. Isso é bom. Temporada está vindo aí, tem que estar todo mundo inspirado mesmo. O moral está só subindo. Aqui, instruções. O Bahia não tem no jogo. Não tem sim, é perigoso. Caramba, vai ser um jogo bem difícil, porque o São Gonçalo Esporte Clube está melhor do que muito. Então, assim, está muito melhor do que os outros times do São Gonçalo, né? Não muito, mas está um pouco melhor. Vai ser um jogo muito interessante para a gente assistir. Isso eu tenho certeza. Ele é... Não dá para ver o pé. Eu sempre esqueço, cara. Mas eu acho que... Vai ter que ser assim mesmo. Vou deixar ele como... Enfim. Jorge Wagner, que não existe no jogo, né? Ele é um atacante, está improvisado por ali, mas vou marcar ele bem de perto. Pode trazer problemas para o time, com certeza, né? Porque não poderia. E o William é perna que eu não sei qual é. Acho que é a perna esquerda ou direita, não sei. Vou fazer a marcação normal para ele, igual eu fiz para o Luan. São dois volantes, que eu vou fazer uma pressãozinha. Os atras, que eu vou fazer a marcação dura. Está ótimo. Bora para o jogo tentar vencer isso aqui. Está rolando. Vai ser fácil, não, mas vamos sonhar. Bola muito forte, não vai chegar. Instruções são as mesmas aqui. Sua posição, levar a bola até a área. Dá para enganar um pouquinho, né? O lance é nosso. O nosso time está descansado, né? Tirando o nosso centroavante, porque a gente aproveitou para jogar com a equipe reserva no jogo anterior. O toque de bola melhorou um pouquinho, hein? Olha o jardim. Prende a bola aqui esperando um pênalti. Tocou para o meio da área. Não deu. Cara, ele está jogando bem, cara. É um centroavante bom mesmo. Ele segurou bem a bola. Tem técnica, tem drible, né? Finta. E finaliza bem. Muito legal. Tocou para o jardim. Segura a bola. Glauber, tranquilamente com a bola. Está interessante o jogo, hein? Estou gostando. Pepe. Tocou no Emerson. Tranquilidade na sede de bola. É isso aí. Olha aí. O Lucas Natan tem jogado muito bem pelo time, inclusive. Bom lançamento. Não chegou aqui, pena. Ah, se passa essa bola. Ih, deu ruim. Impedido. Ai, que bom. Meu Deus do céu. Que susto que me deu agora. Eu até recuaria um pouco as linhas de marcação, mas eu poderia atrair demais o time deles para cima de mim. O que pode causar problemas, né? Na marcação. Está bem lançada, mas não chegou. O Carlos vai ficar com ela. Uhul. Demos sorte. Rusty. Vamos nessa. Valber. Tira a defesa. Lucas Natan. Valber. Estava na linha. A bola vem perigosa. Tira de novo a defesa. Que chance perdemos. Vamos tentando. Vamos conseguir, hein? Pepe. Austin. Valber. Austin. Emerson. Valber. Olha o Glauber com a bola. Tranquilo. É o meio central só. Vamos nessa. Vamos nessa. Matheus Jardim. Está aqui atrás com a bola. Botou no Glauber. Lançamento bonito para o Marlos. Chegou. Não conseguiu cruzar. Mas a jogada foi boa. Não foi ruim, não. Vou tentar jogar para antecipar cruzamentos. Olha o Marlos. Prendeu bem a bola. Valber. Olha aí. Lucas Natan. Encontrou bem. Rostam cruzou para a área. A chance é boa. Marlos de cabeça passou por todo mundo. Ninguém chutou. Ô, Matheus Jardim. Pelo amor de Deus, meu querido. Faz isso com o meu coração, não. Eita, Marlos. Está dormindo. Vou tentar jogar, sei lá, de maneira positiva. Acho que vai dar ruim. Olha aí. Pedido. Boa. Botou bem no Valber. Glauber. Carlos Henrique vem com ela. Lançou bem para o Matheus Jardim. A chance é boa do gol. Desarmado na hora que é preparar o chute. É, meu Deus. O lance funcionou, mas não deu em gol. Valber. Bola vem. Boa. Tira a defesa. Marlos. Mandou dali. Que golaço. Nossa. Ele tentou. E olha onde ele meteu essa bola. O time jogando de maneira positiva, né? Para controlar. Tentando atacar, mas protegendo também. Deu resultado. Um gol. Sentiu um pouco morno, né? Tentei pressionar um pouquinho e deu certo. Termina com o primeiro tempo. Mais posse de bola. Mais efetivo no ataque. Bem menos faltas cometidas. Um cartão amarelo. Esfero um dois. Beleza. Marlos fez um golaço merecidíssimo. Meus parabéns. Realmente. Foi surreal o que aconteceu aqui agora. Eu vou ficar sempre alternando esses negócios de cruzamento antecipado ou levar a bola até a área. Vamos lá. Palestra. Assertivo. Há espaço para melhorar. Entusiasmado. Bom. Pedi mais. Legal. Reagiu bem ali o zagueiro. Todo mundo reagiu bem no meio campo. O ataque vai reagir bem também. Por favor. Reage bem. Também reagiu bem. Legal. Vamos ver aqui a nossa tática. Vou colocar de novo para levar a bola até a área. Como a gente tem que tomar. A gente vem treinando, tá? Para testar e ver como é que vai funcionar. Partiu. Ninguém trocou ninguém. Vamos nessa. Olha aí. Lance para eles. Eberson. Bola volta para o Willian. Perigoso. Eberson de novo. O bom de você adiantar a linha de marcação, a linha da defesa, é que você afasta o ataque da equipe adversária da sua grande área. Então você tem tempo de poder se posicionar. Entendeu? Você consegue fazer uma linha de impedimento mais tranquila. Porque você está mais adiantado. Olha a chance de gol. Impedido. Uh. Olha aí. Vambora. Quero mais garra, hein? Olha. Demos sorte agora. A linha de impedimento funcionou. Está vendo só? Estava mais adiantada a defesa e deu certo a marcação da linha de impedimento. Vamos nessa. Olha o toque de bola. É perigoso. Chegou no Caissara. A marcação está boa. Olha aí, Lucas. Saiu bem para ficar com ela. Colou muito bem o Lucas. Olha o Pepe. Tocou bem. Valber. Olha a jogada. A jogada é boa. Vamos lá. Vamos lá. Marlos. Olha que cruzamento. Cheio de curvas, canteio. Muito legal o cruzamento, hein? Deu certo. Valber. Olha lá na área. Tira a defesa. Olha o lance perigoso. Carlos Henrique. Que bote, hein? Boa. Ricardo tirou bem de cabeça. Carlos na área de novo. Pepe de cabeça. Tira. Legal, legal. Olha o Carlos a bola. Vem Pepe de cabeça. Deu certo. Boa, Glauber. Ih, rapaz. A gente vai tomar um gol desse jeito. Estou percebendo isso. Tira bem que ela tem que tentou ali o Nicão. Olha o Nicão tentando atrapalhar a saída de jogo. Poxa, tem de ver o cara, hein? Eu vou segurar os meus laterais. Tem que fazer isso, né? Evitar problemas. Vamos lá. Cadê a marcação? Esse canteio. Meu Deus do céu. Vocês estão brincando demais. Cadê aquele empenho todo que estava tendo? Bom corte de cabeça. Ricardo Maurício. Lucas. Boa. Estou de cabeça e não passou. Carlos. É, Bersambola lançada. Não vai sair. Estava impedido. Que bom. Ufa. Saiu mais, gente. Pronto. Quem que entrou? Entrou esse aqui pelo... Olha a vida. Veio todo mundo para o ataque agora, hein? Todo mundo para o ataque. Todo mundo para o ataque. Ok. O melhor deles em campo... O melhor deles em campo... Não tem, né? Vou deixar assim. Boa recuperação. Matheus Jardim. Já demorou demais. Lucas Natan. Tem a bola. Tranquilidade. Vai cruzar. Tentou cruzar. Tentou cruzar muito forte, mas chegou no Marlos. Estava impedido. É, está estranho demais a situação, mas... Vamos concentrar, né? Ih, Deus do céu. Eberson mandou. Perigoso demais. Não pode bobear, não, hein? Vamos lá. Hoston. Netinho. Bom toque. Lucas Natan. Hoston. Cruzou muito forte. Não chegou em ninguém. Vou levar a bola até a área de novo, vai. Opa. Bola deles. Eles estão muito empenhados em buscar alguma coisa do jogo. Boa, Pepe. Emerson. Netinho. Que toque. Linda jogada. Tem um tom, uma bola diferente ali. Hoston. Virou bem o jogo. Chegou a bola. Vem pra nas mãos do Silveira. Que pena. Erramos. Vai. Bola lançada. É nossa de novo. Não é. Lançou. Perigoso. É gol. Pepe fez falta pra parar a jogada. Vai ser expulso. Falta pra parar o lance. Nítida jogada de parar a jogada. Vai ser expulso. Não. Só amarelo. Ai, que bom. Era um lance pra expulsão. Cara. Eberson na barreira. Cobrança rápida. Os caras estão bem empenhados, hein. Glober foi na bola. Segundo o juiz. Tá tirando o pé o juiz. Tá tirando a mão do... Enfim. Vamos lá. Matheus Jardim. Centro avante. Carrega bem a bola. Esperou a chegada de outros companheiros. Marlos. Tocou no meio. Emerson. A chance de mais um gol. Que golaço. Isso não tava impedido, não. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Não tava impedido. Errou a arbitragem. Eu vou ter que falar que não tava. Porque não tava mesmo. Ah, fala sério, cara. Lucas Natan carregando. Abriu lá no Marlos. Botou na área. Achou que seria bom. Não chegou. Carlos Henrique tem a bola. Emerson. Netinho. Impedido. Agora tava impedido. Mas quase deu o lance de gol. Ai, que pena, viu. Mas tudo bem. Ganhamos o jogo por 1x0, hein. Tô tudo certo. Prende a bola. Isso aí. Acabou. Apita logo o juizão. Vai. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Segurando bem a bola. Muito bom. Bela vitória por 1x0. Ele aqui principal. Time principal até então sem sofrer gols. Maravilhoso. 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 Bora avançar aqui pra palestra. Ó, mais posse de bola de novo. Menos efetivos no ataque, porém... Aliás, menos lances ofensivos, né. De remates pro gol. De chutes pro gol, né. Menos chutes pro gol. Porém, mais efetivos, né. O único chute que foi pro gol acabou entrando. Outros dois também foram pro gol que acabaram entrando, mas a arbitragem não validou o estar impedido. Não damos bem. Muito mais troca de bola que eles, com mais qualidade do que eles, o que é maravilhoso. Jardim hoje não foi bem. Tentou jogar, mas não conseguiu. Pelo menos, teve esse pequeno esforço aí. Vamos lá pro balneário. Calma. Uma boa vitória. Acertamos. Acertamos. Então, eu estou contente. Mandaram bem, vai. Conseguiram se proteger bem. Beleza. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui o vídeo de hoje, né. O episódio de hoje. O quarto episódio vai vir segunda-feira. Com, finalmente, né. O início do Campeonato Carioca. Tá ok? Série B1. Tamo junto aí. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Ah, larga aquele like aqui pra saber que você tá curtindo essa série. Inscreva-se no canal pra abrir a campanha do Código. De marcar o sininho, tá? Pra ouvir a campanha de novos vídeos aqui do canal. Vambora. Fale rápido mesmo, porque eu tô cansado. Fechou. Fale rápido mesmo, porque eu tô cansado.